Tô uma fritação aqui, velho. Pimpe o raiz. Tá se virando um pulmão aí no inglês? Eu estou fazendo muito bem. Meu inglês é muito bom, mano. Você sabe? Você sabe? Você sabe disso? Sim, eu sei disso. Mãe, p***a. Eu tinha que fazer uma bind que eu tiro um chat do meu time, velho, pra não ler o que o meu time escreve, mano. Tinha que ter um esquema também de você mutar os pings do seu chat do seu time que não é ping de summoner, velho. Oh, yeah. O que é isso? Ajuda-me. Você sabe o que eu estou falando. Oh, dog. Rodei aqui, hein. Pô, os caras vieram por cima, velho. Fala pra mim se eles não são nerdola. Ah, o ardo ali, velho. É um arrombado mesmo. Beleza, morreu. Morri e morreu. É, é a vida, né? Alguém tem que morrer pra outros viver. Tem pessoal aí que come muito fast food ou é gordo igual dizem? Cara, eu estou na Flórida, mano. Flórida, a galera, é mais fitness. É mais calor. Tem muito estrangeiro. Muito hispânico, muito americano, brasileiro, chinês, japonês. E por conta do clima eu acho que a galera é mais... mais bem de vida, sabe? Tipo... Mas na Flórida, mano... As pessoas são mais vaidosas. Sacou? E aí, seu merda. Eu ia fazer uma parada aqui que eu acho que não vai dar certo. Bom trabalho, todo mundo. É, foi bom, foi bom. Gastou Flash e Ignite. Não, na real eu gastou Ignite. Sei lá. Nossa, eu tô me sentindo poderoso hoje, galera, com o meu super corte de cabeça. Se eu vou no Chaco, eu me inspiro em você, por isso eu vou de fato. Correga o Prime, meu parceiro. Você vai subir que nem um foguete. Faz tudo o que ele o necessita para subir. Invade aí, filha da puta. É o melhor Chaco em atividade. Não, não, não. Ah, parou, viado. Como assim? How the fuck, mano? O cara me... Mano... Ah, parou, velho. Isso aí não deveria... Não deveria. Não deveria ter acontecido, mano. Nunca que acontece isso. Isso... Isso fere os princípios da física. O dano que eu tomei nesse Q do Talon, velho. Está aí, velho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, eu acho que tentar matar esse cara... Nem fudendo que esse cara tá vivo. Mano, eu morri. Como que ele me matou, velho? No ar ainda. Cara, a Evelyn tá ficando forte. O EZ tá ficando forte. O EZ vai voltar a mid pra formar e eu mato ele. Porque eu sou o motherfucking pimp loiro from Brasil. Mano, acho que eu vou só matar esse cara aqui mesmo. É o Big Nose from Brasil. É o Big Nose from Brasil. Ai, Pim Pimenta, como você joga tão bem de chaco, Pim Pimenta. Você é o melhor chaco do mundo e fala português. Eu vou te dar um sub. Cara, vocês tem noção que o melhor chaco do mundo joga LOL e fala português? Quer dizer, ele não seria o melhor chaco do mundo se não jogasse LOL, né? Oh! Pô, deu. Não, não. Bom, deu um alto ataque nele. Pô, esse Talon aí tá desagradável, mano. Preciso parar... Mano, é Evelyn Talon, viado. Não dá uma preguiça jogar contra o assassino, mano? Pim, você acha que o chaco vai ficar mais forte quando tirarem os míticos? Cara, não sei, velho. Eu sei que eu vou ficar mais feliz de jogar LOL sem os míticos, velho. Às vezes eu quero fazer uma sequência diferente de item e porque eu tenho que buildar mítico, ferra tudo, mano. Flashou. Nice flash, meu parceiro. O que é esses míticos? Os míticos é os itens que a gente é obrigado a fazer, tipo o Gumbi, Yomu, Dractar. Foda. Ih, bateu no muro, hein? Vai. Pô, dá pra pegar o Baron. Mano, por que os caras só não vieram o Baron? Mano, era só bater na porra do Baron, mano. Pô, geral perdeu o Baron por causa desses imbecis, velho. Mano, é o mesmo Rumble da última, né, mano? Otário. Mano, respeita a minha história aí. Verme. Na verdade, quando você fala mundo, você engloba só o Palaneta Terra ou você engloba tudo? Até o Universo. Os cosmos, tudo. Tudo, tudo, tudo. Carregamos. 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 Carreguei. Esse jogo eu consegui carregar. No jogo passado, infelizmente, eu quase consegui. E acho que no próximo vamos banir meu Chaco. O maior carcinho do mundo fica aqui, o Clavo. Uma hora e meia da minha casa. Bora torrar suas estalecas. Escorregar o Prime God. As estalecas estão limitadas. Fique aqui. Tchau. 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 Tchau.